Hoje, o futuro começa. O trabalho que eu e minha equipe faremos aqui vai mudar o nosso entendimento da física, vai causar avanços na energia, avanços na medicina. E confie em mim, esse futuro chegará mais rápido do que vocês pensam. Por que a gente veio pra cá? Por que não correr até o cofre do tempo? Porque é um grande momento, Nora. O Tauno passou 14 anos planejando essa noite. Se a gente usar a velocidade, ele vai sentir. Estão sentindo uma interferência na linha do tempo? Eu não faria isso. Dr. Wells, o acelerador está preparado e pronto para a injeção de partículas. Eu devia falar alguma coisa profunda? É como um pequeno passo para os homens... O que está acontecendo? O Wells está prestes a explodir a cidade. Mas tudo o que eu penso em falar é que parece que eu passei séculos esperando por esse dia. Sem mais delongas. Ainda não, porra mais... Ainda não, porra mais... Doutor Wells Você está bem? Estou Estou ótimo Eu Katelyn Você pode pedir para o Ron verificar os parâmetros do acelerador de partículas Só mais uma vez, só para garantir? Claro Katelyn A garrafa de Dom Que guardamos É hoje o dia? Eu acho que hoje pode ser o dia Eu vou pegar Ótimo, eu já vou entrar Você deixou a gente nervoso, doutor Wells É legal, né? Tudo graças à equipe, não é? Katelyn O noivo Ronnie O Hathley Que ajudou também Principalmente você, Cisco Admito que tem uma vibração sobre você Sobre O que o destino vai trazer Saiba que eu estou ansioso para acompanhar a sua jornada Obrigado, doutor Wells Isso significa muito Obrigado, doutor Wells Obrigado, doutor Wells